O compromisso da live é a cobertura do Núcleo Charlie. Antes de começar a cobertura do Núcleo Charlie, eu vou convidar você para dar uma volta comigo aqui na UNIPRF. A gente está aqui na sala da agência de comunicação da UNIPRF, mas eu vou convidar você para vir comigo aqui dentro do nosso hall da UNIPRF para a gente conhecer não só um pouco a nossa estrutura, que você já viu, e vai para a gente mostrar aqui também uma exposição que estamos fazendo aqui aos nossos alunos. Se você pergunta por que tanto barulho, eu já te respondo. Aqui a gente já tem o início da formação do Núcleo Charlie, que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas um pouquinho antes aqui vamos passar aqui para o Núcleo Charlie. Para vocês entenderem aqui o ambiente da UNIPRF. os alunos aqui em formação partindo para a instrução, entrando de uma instrução, indo para a outra, fazendo deslocamento aqui dentro do nosso hall. Então, temos aqui toda essa área da administrativa da UNIPRF. E aqui temos aqui a exposição de algumas máquinas nossas, de algumas motocicletas. Aqui temos então alguns modelos em exposição. Um manequim usando aqui o uniforme, perdão, de motociclismo da UNIPRF. Mais um tipo variado de motocicleta. Uniformes aqui de variedades diversas. Mas para entender o porquê do seu pescoço, vou conversar com o PRF Ostrovoski. Acertei no nome? Ostrovoski. Ostrovoski, pessoal. Vou chamar de Vitor então aqui, né? Vitor, pessoal. Vou chamar de Vitor aqui para não errar o nome, pessoal. Bom, vamos aqui para o pessoal que assiste aqui e acompanha um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia aqui na UNIPRF. Hoje, uma exposição das nossas motocicletas para os nossos alunos. O porquê disso? Sim. Então, bom dia, pessoal. Ostrovoski, Grupo de Motociclistas Regional de Santa Catarina. Então, nós estamos aqui apresentando um pouco do nosso dia a dia. As motocicletas que a gente utiliza, né? Motopoliciamento, escota, batedor. Vem com nossos equipamentos de proteção individual aí, fundamental para o nosso dia a dia. Temos a nossa Harley Davidson, uma bicicleta basicamente utilizada em serviço de escota, batedor e muito utilizada em exposições. Tivemos aí, esse mês, uma campanha de doação de alimentos. É a moto preferida para esse tipo de serviço. A moto é fantástica. A gente coloca ali no supermercado, por exemplo. O pessoal vem tirar foto, gostam dela, querem sentar. É a moto que chamam, né? Aqui nós temos a BMW GS850. É basicamente a moto que a gente utiliza para o dia a dia. É uma moto extremamente moderna, né? O que abre é melhor em tecnologia. Vamos lá. Volta. Voltou? Ah, então voltou. Pessoal, eu passo perdão pela falha na conexão. Voltando aqui, explicando sobre o último modelo de loto, aquela Honda XRE 300. Basicamente utilizada no curso de formação do motociclista policial, né? Onde é feita a pista interna, pista suja, pista de velocidade. É o início do contato que o aluno terá com a motocicleta da PRF, né? E montei um modelo de motocicletas e aqui, para apresentar aos nossos alunos esse tipo de função aqui dentro, né? De trabalho, de possibilidade do PRF trabalhar. Então, como a gente tem vários grupos especializados, aqui no caso também temos o grupo de motocicletas, né? É uma opção dentro da PRF, né? É a parte de motociclismo. É extremamente útil, principalmente nos centros urbanos aí, o perigo urbano aí, é fundamental a motocicleta. Ela é muito ágil, né? Nas situações de ocorrência, acidentes aí, chega muito mais rápido do que uma viatura quatro rodas, né? Show de bola. Show. Obrigado, Henrique. Boa sorte. Boa sorte, Henrique. Exposição hoje. Vamos então continuar agora com a cobertura lá da live do Lutra Charlie. Vamos acelerar aqui então. Lutra Charlie já está apresentado aqui com oito das dez turmas em formação. Então hoje a gente que acompanha aí, pedido dos familiares especial, a gente está acompanhando todos os núcleos. Hoje vamos começar aqui então o dia, essa manhã de hoje, mostrando um pouco da formação do núcleo Charlie. Então vou pedir aqui ao PRF penteado para acompanhar aqui e mostrar aos nossos alunos, aos seus familiares, a todos que acompanham o nosso canal PRF Candelano Ensino. Ajeita as máscaras, senhores. Ajeita as máscaras, senhores. Charlie 10 apresentado. Vem. Para de mexer, aluno. Para de mexer. Atenção TN8! 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 Fora a apresentação, corpo grado e muita vibração senhores! TN8! 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 Unidos pra vencer e lutando todo dia Somos a TN8 com imandade e parceria Turma de respeito, integridade e transparência E apeteceremos à polícia de excelência É! 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 Brasil! Ali tá as marcas... Imobilidade Imóvel, imóvel... Bora! Ei! TN8! 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 Atenção TN8! 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 Permissão, senhor coordenador Tem Aluna Solange, gerife da turma, Carlos Sérgio Apresenta a turma em forma Sem alteração Charles Sérgio apresentada, turma, descansa Permissão para entrar em forma Tem Polícia de estradas a serviço para a nação Por respeito e integridade e protege do cidadão Desparência e excelência fazem parte do meu lemar Profissionalismo Esse é o nosso emprego Esse é o PNN Brasil Com licença, milhares da máscara Mobilidade Tem Charly 6 apresentada, turma, descansa Tem Atenção, Charly 5 Charly 5 Sentido Charly 5 Cansar Para a apresentação Com o braço Charly 5 Sentido Charly 5 Serif, não foi bom Repete esse movimento Charly 5 Cansar Charly 5 Para a apresentação Com o braço Charly 5 Sentido Charly 5 Sou guerreiro Sou focado Charly 5 É tradição Com respeito e transparência Proteger o cidadão Excelência e integridade Do profissional Sou BRF Segurança Nacional BRF Brasil Imobilidade Tem Tem Aluna Camila Rodrigues Querida da turma Charly 5 Apresentado a turma Sem operação Charly 5 Apresentado a turma Descansa Tem Atenção, Charly 4 Para a apresentação Com o braço Atenção, Charly 2 Para a apresentação Com o braço Vibração, senhores Charly 2 Sentido Que milho Vitória, Vitória, Onovia Tá seguro Futuros BRF Charly 2 É nossa turma Respeito e integridade Está no meu coração Presente com excelência Minha futura profissão Com profissionalismo E muita vibração No combate É o crime Ou na fiscalização Carrego no meu peito Esse braço Com muito orgulho Mantendo a transparência Acima de tudo 3, 2 BRF Brasil Ajeitem as máscaras, senhores Imobilizados Ajeitem as máscaras, senhores Imobilizados O que nós podemos ver? Feliz B.A.F.B.R.I.L. B.A.F.B.R.I.L. Núcleo Charlie a meu comando Turmas, sentiu? Turmas, vai! Primeira e segunda fileiras Sentiu? Vou comandar o fora de forma Os senhores perfilarão aqui a frente Para a inspeção matinal Fora de forma Marche! Bora, isso é rápido Primeira fileira já perfila Aqui a frente A segunda fileira já perfila a retaguarda Isso é rápido, é rápido, é rápido Ocupem todo o espaço Contextualizando aqui Mais uma vez vocês já acompanham Este processo aqui de inspeção matinal Nas outras turmas Então agora aqui passando a inspeção também Do núcleo Charlie Fazendo essa inspeção aqui do pessoal Em relação a uniforme, em relação a aparência Em relação a equipamentos Enfim, o pessoal Lolo Está em plena condições de começar De começar o curso Começar o dia na verdade, perdão Para começar um dia de instrução Aqui no nosso curso de formação policial Então, vamos continuar acompanhando Esse dia a dia Na rotina de apresentação Para começar um dia de instrução Aqui no CFP 2021 Lembrando, você quer ver alguém aí Que está passando pela turma Já manda a mensagem aqui Para o PRF penteado Fazer essa amostra aí para vocês Vamos lá, vamos continuar Apreciando aí a formatura do núcleo Charlie Impressionante como por quase sete semanas de curso O aluno não consegue se equipar E manter o alinhamento das mochilas Já sabemos que a base é a direita Ordem aos inspecionados Desequipar Olha, fica rápido, fica rápido Fica rápido Tentaremos uma vez mais Não atrasem a minha forma pura Se não, vejamos Ordem aos inspecionados Desequipar Olha para a direita E alinha a mochila Esconde tirante Assuma a posição correta para descansar Levanta sua cabeça Fecha a cara Ordem aos inspecionados Sacar celulares Execução É rápido É rápido É rápido Os dois, os três, os quatro, os trinta telefones Sacam todos os celulares Colocam sobre a mochila Ok, ufa Por aqui, vamos lá É lindo Sacar Borrifador Álcool gel E o paninho previsto No protocolo de biossegurança Olha, isso é rápido, isso é rápido. Ordem aos inspecionados, retirar a cobertura e colocar sobre a mochila. Execução. Mantendo o controle de cano, blue gun na mão forte, lanterna na mão fraca. Execução. Bora, isso é rápido, isso é rápido, isso é rápido. Execução. Já está em condições de parar de mexer, levanta a cabeça, fecha a cara, escuta esse peito, costura. Instrutores e coordenadores, revista. Instrutores e coordenadores, revista, 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 revista e revista. Instrutores e coordenadores, revista, 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 revista e revista. Instrutores e coordenadores, revista, 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 revista-levar-solmã. Em seguimos a complementos de robos que usamos. contextualizando aqui pessoal mais uma vez estamos aqui na formatura da Charlie 3 no CFP 2021 da PRF momento que acontece a extensão dos nossos alunos verificação, pode mostrar aqui por favor como aluno aqui, Marcelino Charles 6 verificando equipamentos aqui do cotidiano do aluno a Blugan, que é um simulacro lanterna, a questão aqui do celular funcional que os nossos alunos tem, álcool em gel questão de assepsia, boné e demais equipamentos que tem aqui no enxoval do aluno que é então exigido no dia a dia portanto nesse momento todos os instrutores estão aqui que estão presentes aqui na formatura fazendo essa verificação por uma amostragem em alunos do Núcleo Charlie para ver se o aluno então está como eu disse a vocês apto em condições para começar um dia de instrução e seguir aí lembrando mais uma vez que as instruções aqui no CFP começam por volta de 5h20 da manhã e se alongam aí até perto de meia noite então vamos continuar acompanhando essa inspeção dos nossos alunos aqui no CFP 2021 da Polícia Rodoviária Federal o pessoal pedindo aí também para ver os alunos a informação mais atrás a gente pode dar uma checada lá e aí tá Vamos lá. 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 Valeu.